Eu não sei quem sou, só sei do que não gosto Nesses dias tão estranhos E capoeiras escondendo meus canos Esse é o nosso mundo E o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez é sempre a última chance Ninguém lê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Não sei, nós tentamos mais dinheiro Os bem-aventos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora do mar sem merecer Eu vou dar em semana Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra mim Já entregamos o álcool E a diaria Comparamos nossas vidas Esperamos que no dia Nossas vidas possam se encontrar Quanto me vi Tendo de viver Comigo apenas E como um mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu não sei, nós tentamos mais dinheiro E os meus amigos todos estão Tomando um rivotril Voltamos a viver como há trinta anos atrás Ai, cada hora que passa Sem merecer Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra mim Já entregamos o álcool E a diaria Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém